Salve, salve galerinha, quem fala é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje vamos ver mais um vídeo aí do canal do Kleberianos. Isso aí. O nome do vídeo é Marombas com Frases Aleatórias. Interessante o título. Eu acho que eu faço um pouco de ideia do que seja, porque tem alguns memes assim, tá ligado? Tem um canal de meme que às vezes eu assisto de maromba, que é memes maromba. É da hora, pô, o canal. Vai lá, se você gosta dessa parada, vai lá. Antigamente eu assistia bastante canais, antigamente não, há pouco tempo. Desse conteúdo, né? Dos caras, tá ligado? Shapeado. Porque, sei lá, acho da hora. Tipo, as competições eu assisto quando tem competição. Legal, cara. Eu curto, pelo menos. Assim, eu comecei assistindo, sei lá, Toguro naquela época, quando era Mansão Maromba. Sim. Aí, depois, sei lá, mudei pro Cariani, outras pessoas aí que fazem conteúdo. Eu acho mó da hora, os caras são brabos. Link do vídeo vai estar na descrição, como sempre. Vai lá no canal do Kleberianos, se tu não é inscrito. Segue a gente na roxinha, periódica interline lives. A gente tá fazendo lives lá agora, assistindo filmes, séries e animes. E bora pro vídeo, pô. Play. E aí, mamá, beleza? E aí, beleza? Beleza, como é que você está hoje? Eu tô bem, cara. E você? Eu tô melhor agora porque você está aqui comigo, Matias. Hum, viadaço. Matias, você gosta de malhar, né? Você era bem maravilhoso na academia, tu? Sim, morra de academia. Mas você não tá indo. Aí dá pra ver na aparência do Matias que ele curte. Tu parou, o trabalho apertou, né? Sim, dá pra apertar. Tem que editar vídeo. Tem que editar vídeo. Tem que viver, né? Eu fico outra vez com o chicote, ó. Tá, editar vídeo. Tá, editar vídeo. Tipo, ele chegou aqui, né? É, pô. O pior que se, assim, não sei quanto é que o Kleber paga, mas o editor do Kleber, dependendo do valor que ele paga, você dá bem, pô. Porque é vídeo todo dia. É verdade. Todo dia. Mas talvez... E não é só nenhum final. Talvez o do ganho não é só por comissão, não sei. Tipo, por vídeo, não sei como é que funciona. Vai que é por vídeo. Mas se não for. Mas aí... Eu acho que ele calculou a quantidade de vídeo que ele vai editar no mês. Eu realmente não faço a mínima ideia como seja. Seria, sei lá, 30 e... Quanto, meu Deus do céu? 4, 38, uns 40 vídeos, vamos dizer assim. Porque é muita coisa. Tipo, são 30 vezes o canal do Kleberiano, se for colocando assim, uns 10 do outro, tá ligado? Que não chega a isso, mas... Verdade, cara. Pra comigo. Aí eu fui e falei, Matias, e o vídeo de amanhã? Ele, tô editando ainda. Eu, é, porque você tem carro comigo, então isso não acabou. Ele, tu me chamou pra gravar. Aí eu, chicote, pá. É o desconto do salário dele. Exato. Agora eu recebo 3 reais. Antes eu recebia 5, eu descontei 2 reais. Matias, eu sou um bom cliente. Depende. Do quê? Você vai me dar um momento, se eu te elogiar? Depende. Então sim, você é? Ah, viadão. Enfim, gente, eu perguntei isso da academia, porque hoje a gente vai ver a página marombas com frases aleatórias, cara. É uma página, né? É uma página, né? Só que eu não lembro e não escrevi, não sei porquê. Mas vamos lá. Só finge que conferir o troco. Não sei contar sobre o preço. Caralho! Eu sou assim. Eu era assim, velho. É porque, tipo, eu nunca mais gastei dinheiro físico. Eu só uso cartão, tá? Faz uns 5 anos que eu não gasto dinheiro real, tá ligado? Mas sempre era assim, velho. Eu dava 100 contas, a mulher me dava 2 notas de 5 de troco. Eu, ah, tá certo. Eu só ia embora. O rato, ele deve ser assim, cara. O rato deve contar, não. É, eu conto, mano. A gente, assim, imagina o rato. Imagina o rato, é. Mamãe, a cara... Cara, que eles gostam de voar o rato, né? É muito bom, que é um cara forte. Eu vi um que era um cara, tipo, no quarto dos pais, assim, ó. Mamãe, posso dormir com vocês? Eu vou morar embaixo da minha cama. É. Vamos, caralho. O maluco é muito grande por essa. Mas o pior que a galera, maluco, assim, eles tomam iogurte, né? Ajuda. Sim. Então, eles tomam. É muito grande o ácido, cara. Mas é só pra mostrar a faixa de idade, né? Minha mãe não deixou. Olha o Sebum. O Tiago é fanboy. É muito engraçado o contraste, tá ligado? O cara é gigante. O cara é o Kratos. Olha, minha mamãe não deixou jogar bolo. Sebum, cara, é, tá ligado? Que bicho é bravo, cara. Mãe, estou com medo da calvície. Cara, esse medo... É o Léo. O cara pode ser o maior que for. Ele pode ser o Arnold Schwarzenegger. Todo homem ter medo da calvície, não importa o confronto. Ainda mais os marombas, porque é por causa dos hormônios. O cabelo cai. Só quero ver. O Léo... Excesso, muito hormônio. Eu vou ficar calvo e eu vou raspar a cabeça, deixar a barba crescer, ficar um viking. Ele falava isso, né? É. Pois é. Mas ele... Pois é. É. Não, mas eu não tô calvo. Eu comprovei que a luz tá aqui, ó. De novo. É calvo, mano. Caraca, é. Eu tô calvo do lado, não faz sentido. É a luz batendo e mostrando os caminhos. É a luz, é toda luz. Eu vou fazer uma analogia pra vocês. Vocês estão no helicóptero, beleza? Pô, e o pior que eu pensando aqui é que os marombas não são grandão, fortão. Muitas mulheres acham bonito e tal. Aí, nós, os seres humanos normais, sempre tiramos pra zoar o fato de que, pô, maromba tem... Sim. Um bichinho pequenininho, dois centímetros, pega com uma pinça. Aí vem o Leo Stronda e posta um nude com um negócio lá no joelho. Eu não vi, cara. Eu não vi, eu só vi um meme. Aí eu disse, pô, aí quebra. É o único lugar que a gente ataca os caras, que os caras ficam gigantes e o negócio encolhe, aí o cara posta uma foto com um bagulho. Pelo menos a censura vem aqui, tá ligado? Não, não, não. Assim, ó. Aí embaixo de vocês tem uma floresta, de noite. O que acontece se você jogar uma luz na floresta? Bum! Dá pra ver o solo todo, tá ligado? Agora, sem a luz, não. Tá cheio de árvore. O meu cabelo são as árvores. E minha cabeça é o chão. Aí, quando você botar muita luz... Sim, ela aparece. É. Não sei se é muito isso, não. É, o próximo aqui. Dobrar o tamanho do braço pra esquecer os problemas. Mas é, tem muita gente que usa academia como terapia. Eu era assim. Não só academia, como outras coisas, né? Usam para fugir da realidade, para desabafar. Verdade, Matinho? Verdade, eu fazia porque eu estava sedentário. Mas com o que você esconde sua infelicidade? O que você faz quando você está triste, assim, para te distrair, te divertir? Eu edito vídeo. Tu edita vídeo? E quando você está bem? Eu edito vídeo. Mas, você edita vídeo sempre? Sim. Ele deve estar editando agora, tá? Ele deve estar editando e gravando comigo. Eu não duvido. Não. Eu não duvido. Não, eu fico muito tão voado. Eu tenho que escutar, né? Eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar. Ah, o quê? Eu também. Verdade, rápido. Eu fico distraído. E a pior coisa que tem é quando eu fico distraído. Que aí você pode me perguntar o que você quiser que eu vou responder no momento aleatório. Se eu estiver distraído aqui, sei lá, fazendo alguma coisa, editando o vídeo. Tu vai falar, Cleber, eu vou falar, aham, aham, mamei três vezes. Eu vou falar no momento aleatório, assim. Infelizmente, não dá para ganhar todas. Mas perder, aparentemente, dá sim. Eu não consigo imaginar esse cara perdendo nada na vida dele, cara. Cara, olha a cara desse maluco, velho. Fazendo biquinho, né, cara? O que ele está fazendo? Legal, né? Ele deve estar fazendo força, sei lá, mano. Deve doer mexer esse músculo todo, não sei. É, pô, é um esforço do caramba, pô. Por favor, não diga palavras feias. Mamãe, olha no celular de vez. Isso aí não é normal, não é só Photoshop, pô. Isso aqui é montagem, impossível esse braço aqui, cara. Impossível, impossível. Photoshop. O cara cresceu até a rola, cara. Não, isso aqui é montar o pescoço do cara, não tem, cara. Cara, o cara péssimo, cara. Parece que tem um outro dele saindo dele. Ah, e esse aqui que eu tinha visto, ó. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo de conflito entre os cintos. Ficou legal isso aí. Mano, não era essa legenda aqui, não. Era outra coisa. Era medo do comedor de cu. Eu vi um cara medo do comedor de cu, cara. Cara, tem muitos daí. Isso é o que mais aparece, velho. É o que mais aparece, o mais famoso dos Marombas. Depois de quantos dias de luta... Fábio Giga? Porque já estou ficando violento, sim, cara. Só estou lutando até hoje. Fábio Giga é gigante, bicho. Glória não tive nenhuma ainda. Cadê esses dias de glória que o pessoal... Cadê, mano? Mas para quem acompanha ele é um cara muito gente boa, pô. Ainda tanquinho em 30 dias. Nas férias... Cara, isso aí, rapaz. Muita gente falando essa porra, né, durante a pandemia. Nossa, agora eu vou ficar sarado malhando em casa, uou. Cara, isso daí eu já quase baixei por curiosidade, porque sempre aparece. É, teve vários memes, né? Na história da vida, tá ligado? Para atualizar. Aumentar a altura. Todo enquanto. Mas acho engraçado o negócio que vai ficar igual o Léo Stronda malhando em casa, tá ligado? Tipo, não tem como. Na tua razão. Na academia em casa, tá ligado? Nos halteres e tal. Isso aí dá para ter o mesmo resultado, assim. Mais ou menos que você teria uma academia. Mas, porra, fazendo flexão tu não vai ficar igual a Arno Schwarzenegger, tá ligado? Não tem como, né? Eu coloquei uma barra aqui, eu tô com uma bicicletinha ali, velho. E, cara, eu não consigo. Eu comprei umas barras também de rosca direto para malhar a bicicleta. Cara, eu não consigo para a academia. Eu não consigo mais, tá ligado? Melhor coisa que tem é você malhar em casa, velho. Na minha, assim. Um dia eu quero ter uma academia. Realmente, assim, um galpão, assim, uma garagem de cifra. É, mas se você conseguir é bom, mano. Tá ligado? Porque eu não consigo. Eu não consigo sair de casa e ter que botar o short. O que é ruim, pô, em malhar, é tu não ter um parceiro para malhar. Horrível. Vai sol, né, e tal. Horrível. Porque, tipo, o certo é você fazer o exercício até o músculo falhar. Como é que tu vai fazer isso em alguém para te ajudar a levantar o peso na hora de guardar? Tá ligado? Porque essa, o músculo falha e cai nos teus peitos. Aí é, sabe? Aí não pode, né, bich? Então, é... Aí eu ia lá para a academia, a academia vai estar cheia. Aí vai estar aquela música merda. Vai estar aquela música merda tocando de fundo. Vai estar tocando no pagode de fundo. É horrível, horrível. E aquele cheiro de suor. Ah, não. Eu tava indo, eu ia com o meu fone até ouvir as minhas músicas. Aí, tipo, aí, beleza. Me distraía e passava rápido, tá ligado? Aí, um belo dia, o meu fone estragou. Nossa, pior coisa que tem, cara. Pior coisa que tem. Eu não gosto do ambiente de academia, tá ligado? Tipo, eu acho que... Para mim, o ambiente de academia perfeito é uma caverna, tá ligado? Cheio de peso, assim. E só eu ali sozinho, tá ligado? Aí é perfeito. O que é que é muito estereótipo, os caras que vão na academia, assim, sacanagem. Tipo, eu entrava e falava, pô, eu sou magro, tá ligado? Tipo, eu não ganhei muito, muito. Mas, você fala, sei lá, os cinco meses, seis meses que eu fiz, tá ligado? Mas, tipo, os caras ficam olhando, não sei o quê, tá ligado? Sério? Aham, os caras ficam olhando. Pior que fica. Eu acho tão idiota quem é assim, cara. Porque todo mundo começa de um lugar. Ninguém começa maromba já, porra. O cara tá, tipo, no espelho, assim, aí, tipo, com os halteros ali, te olhando, tá ligado? Cara, qual foi, tá ligado? Aí, sempre tem os caras estereótipos. O cara que vem com uma regata do Dragon Ball pra o chapéu, velho. Ah, tá. Eu vi uma vez... E o pior, pô, o pior é quando você sai da academia, você tá todo lascado. No próximo dia, principalmente nos primeiros dias, primeira semana. Tu tá todo duro no próximo dia, tu tá andando todo estranho, aí vem um, ó lá, começou ontem, já tá andando assim, achando que... Não, pô, é que às vezes o músculo trava, tá ligado? O cara tá todo trava, o braço nem estica, tá assim, ó. O braço fica assim, ó, porque não estica, é sal, pô. E os caras pensando que tá... Um casaco dos memes. Era um cara fortão com... Casaco memes. Mas não é casaco memes atual, é meme... É que esse casaco aqui, ó, era um cara com esse casaco, que ele mandava na academia com esse casaco. E tinha vez que o cara, ele tirava o casaco, ele chegava todo fodão assim, aí tirava o casaco dos memes, tá ligado? Ele tava com uma regatinha por baixo, mano. Caralho, tá aí falando os caras de... O pior é que a maioria faz isso. Não, isso aí eu acho maneiro, eu acho que tem que gemer, eu acho que tem que fazer um... Isso aí eu acho de boa, tá ligado? Isso aí eu vejo direto em São Paulo. Tu imagina esse cara aqui falando... Hum, vou coar o feijão, não gosto do caroço. É tipo isso, tá ligado? Meu Deus. Mãe, o meu pão tá com casca, tira a casca. Caraca, interessante. Interessante. O quê? Porque se eu não me engano, o Fábio Giga, ele não come feijão. Pra ele comer, se eu não me engano, tem que escaldar e tirar a casca, tá ligado? Mas é uma coisa aleatória, né? É, tipo assim, cachorro certinho, coincidência, tá ligado? Se eu não me engano, ele não come. Já vi o vídeo dele, ele falando sobre isso. Porque o cara de digestão e tal, atrapalha. Possui inseguranças em todos os meus aspectos físicos e psicológicos. Cara, sabe qual é o pior? É engraçado contar um contraste do cara, tipo, desse tamanho, falar que tem insegurança e tal. Isso aqui é um meme, né? Mas, eu tenho certeza que o cara, independente do tamanho dele, ele sempre vai ter uma insegurança. Sempre vai ter um âmulo, né? É um âmulo dele que ele não gosta, que ele quer melhorar, independente do estágio que ele esteja, tá ligado? Sempre vai ter isso. Ah, todo mundo tem um âmulo que seja um pouco que seja, tá ligado? Normalmente, esse cara que deve olhar, tipo, pô, meu ombro não tá tão encaixado assim. Pô, sempre tem alguma coisa que ele não vai ficar satisfeito, tá ligado? Que todo mundo anda, tipo, caralho, que foda. Mas ele não acha. Frequentemente, me sinto muito sozinho e tenho muito medo da rejeição. É engraçado, porque, tipo, no fundo desse texto, você imagina, sei lá, um cara emo, ou então um Sasuke, o Tihra, de fundo, tá ligado? Mas não, tem o Giga ali, de fundo. Cara, eu acho que o meu maior medo é estar em um lugar sozinho, tipo, esse cara, assim, fazendo força. O Fábio Giga mudou muito de vida, cara, é um cara que, tá ligado? Sim, quando você vai sozinho do nada. Aí o jovem vai lá e tira a foto sua e... É, eu sou o maior estereótipo de emo da atualidade, tá ligado? Sim, tu é cabeludo, do nada. Saiu todo de preto. Saiu todo de preto. Aí, velho, se eu vou no shopping sozinho, sei lá, Liberdade ou solidão. Na cadeira, mexendo no celular. Vai ter um adolescente pra tirar a foto sua e botar no Instagram. Liberdade ou solidão. Parece que ninguém ficou não do seu lado, não. Mãe, você pode sair pra brincar? Tu não imagina os caras que estão me jogando. Mas o Fábio Giga realmente tá gigante, velho. Ele tá gigante, cara. Eu não conheço esses caras. Eu conheço esses caras tudo aqui da Maromba, mano. Eu acompanho. Os primeiros 365 dias do ano são sempre os piores. Ah, é verdade. Nos últimos 3, 4 anos, sim. Ah, será que o pessoal não fica naquela noite, tipo, 300 atrás era horrível, mas como tu sabe, naquela época, você ficava, nossa, 300 atrás era horrível também. Pior que eu tenho essa noite, mas não. Sabe por quê? Porque durante uma época boa, tipo, o melhor ano da minha vida foi 2018. Foi quando eu comecei o canal, que eu conheci a Rebeca, conheci meus amigos. Então, tipo, eu tava muito feliz, muita coisa nova acontecendo. E eu, na época, eu falava, caralho, esse é o melhor ano da minha vida. Que da hora, velho. Que época boa. Essa aqui é a melhor época. Eu tinha até medo disso passar, tá ligado? Essa sensação passar. E passou, como tudo passa. Então, tipo, eu acho que não. Dependendo da época, sim. Tipo, nossa, 2010 era tão legal. E não, 2010 tu tava no TED, velho. Era uma merda a sua vida, tá ligado? Mas, realmente, pra mim, tipo, tem um ano que eu sei que foi o melhor de todos, que foi 2018. Tá ligado. E se a gente se beijar e, no final do beijo, eu apertar seu nariz e falar, fom, fom, eu não consigo imaginar esse cara fazendo isso. Que merda, mano. Tô falando isso, né? Eu faria que palhaçada. Tu faria? Eu também faria. Zero mensagens, como sempre. Tá o Renato Cariani ali. É o Renato Cariani. Como assim, gesto grandinho pra ir no pula-pula? Como assim, hein? Se eu tô cuidando de um pula-pula e um cara desse tamanho pede pra pular, eu não vou ter coragem de negar. Eu vou deixar ali. Pule, homem. A vontade. Tinha um pula-pula, eu não sei onde que era. Eu acho que era aqui em Palhoça. Acho que aqui em Palhoça, ou em Floripa, que, tipo, tu não tem tamanho nem idade pra ir. Que legal. Qualquer idade pode ir, tá ligado? Na real não é pula-pula, não. Acho que é camelasca, porra. É camelasca, é pula-pula. É pula-pula, é pula-pula, pô. Acho que é aqui em Floripa essa merda, tá ligado? Qualquer um pode ir. Aí tem também, acho que, piscina de bolinha também. É pra adultos, tá ligado? Eu não terei coragem sozinho agora, se tivesse... Se a galera... Se tu topar aí... É, só os caras com síndrome de Peter Pan, tá ligado? Ah, tô tomando o cu. É o fato que tu não queria pular no pula-pula. Que isso, cara? Ainda bem que falhou o microfone dele. Ele falou umas vezes assim, ó. Pula no pula-pula. Introvertidos são tipo, tá chegando minha vez, eu sou o próximo da fila, esqueci como eu falo. Eu era assim, cara. Eu era assim. Na real, eu não sou mais assim, porque eu não tive nenhuma convenção social que eu tenha que esperar uma... Na real, eu tive, quando eu fui tomar vacina, tá ligado? Eu fiquei, ai, próxima vez é minha. Nossa, e se eu falar alguma coisa errada? E se eu mostrar pra minha caterinha e falar que, hum, você não pode tomar vacina porque você é calvo, tá ligado? Eu fico nervoso, cara. Não, isso aí é realmente o que acontece. Porque, tipo, depois que eu comecei a trabalhar em casa, aí, tipo, agora as coisas estão voltando ao normal e eu ainda trabalho dentro de casa, né? Não tenho interação social. Tenho de vez em quando. Melhor coisa, velho. Aí, quando eu fui tomar vacina, também me avisou, cara, será que eu só tenho que mostrar isso aqui mesmo? E acabou? Tem que falar alguma coisa? Ela vai perguntar alguma coisa. Céu, você tem medo de errar, é normal, né? Eu chego lá, eu chego ali pra tomar vacina, eu arregaço minha manga, ó, a mulher vai arregaçar a manga da minha camisa. Mas o pior que é assim mesmo, mano. As coisas pequenas, assim, que não faz importância, tipo, será que eu puxo a minha manga da camisa? Será que eu dobro as coisas? É que não faz importância, você é na tua cabeça, tu fica, tipo, ai, caralho, ai, caralho. Aí, aí, somente com ansiedade, tu se fudeu. É tipo quando eu tava num ônibus, tá ligado? E é uma parada que eu achava que só eu tinha, tá ligado? Depois, com a advento da internet, que eu descobri que tem muita gente doente igual a mim. Tipo, eu tô num ônibus e aí tá chegando o meu ponto, tá ligado? Eu, porra, vou ter que levantar pra chamar o ponto, velho, caralho. Mas e na hora de agradecer o motorista? Será que eu agradeço? Ou será que eu não agradeço? E se eu falar muito baixo e ele não me responder, tá ligado? E se ele não me ouvir? Vai parecer que ele tá sendo grosso, eu vou me sentir mal. E se eu falar muito alto e se... Ai, será que eu falo isso ou não falo, né? O pior é que eu fico desse jeito assim pra pedir pra parar, velho. Diz, caraca, eu tenho que falar numa altura que ele escute. Aham. E que aí o povo não pensa, caraca, o bicho doido fala um lado desse jeito. Mas eu falo alto, eu não tô nem ligando. Aí, às vezes, eu falo um pouco baixo e aí o cara vai parar lá debaixo da ladeira lá. É, ave maria. Puxar o fio, o fio arrebentar e não funcionar. A pior coisa é quando eu puxava o fio e o bagulho apitava e o motorista passava direto, eu tinha que falar, motorista, próximo ponto. Eu tinha que avisar, tá ligado? Nossa, eu odiava. Sim, outro ponto. A melhor coisa que tem é que o shopping aqui do lado aqui que tem o mercado, ele é auto-atendimento no caixa, tá ligado? Então você só vai lá, você mesmo passa seus produtos, tá ligado? Coloca na sacola e tem interação zero com as pessoas. É a melhor coisa que tem, velho. Adoro, adoro. Olha que você tá na fila do supermercado ali, tá ligado? Vai estar com a sua mãe, tá ligado? Tipo, ah, vai passando aí rapidinho que eu vou... Ah, que eu conheci era pai, né? Se você compra, fica o Bolsonaro e eu tava atendendo, tipo, então. Na caixa aí, então, pois é, né? E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro! Esse papo aqui de esquizofrenia que vamos terminar no vídeo hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido pelo menos um sorrisinho de canto assim, espero que eu tenha melhorado o seu dia pelo menos de 1%. E é isso. Valeu, foi uma ponta, valeu, seu gostei, seu pai é gay. Instagram do Matias tá na descrição, meu pau na sua mão. E é isso aí. Se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. Matias, alguma declaração final? Não façam academia, é chato. Façam academia sim, cara. Façam, cuidem da sua saúde. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Eu odeio o ambiente de academia, mas se você não é antissocial e doente que nem eu, pra você vai ser tranquilo, tá ligado? Faça um exercício, faça uma fricção, vale o bispezinho, bota uma barra, faz uma barra, faz bem pra você, tá? Dá pra fazer esse joguinho online. É, mas eu sou personagem que quer ficar forte, não você. Temos que viver o virtual. Fora, chega de realidade. Caraca! Que isso, Matias? Brabo, viu, Célião? A saúde do Matias é porque ele parece que não tem facilidade de engordar, né? Porque o xe é magrão, alto. Então, sedentário do jeito que ele é, meu Deus do céu. É, de tamo e tudo mais. Cara, mas o pior é que, tipo, mesmo você não sendo gordo, cara, ficar sedentário fica muito mole, cara. Esse dia eu fui inventar de pescar. Fazer academia, mano, é importante, tá ligado? Algum exercício físico, né? Eu fui inventar de pescar e filmar os meus amigos, né, de bike, de bicicleta. E, cara, tipo, distância que eu, acostumado a andar, tipo, dobro, triplo. Tranquilão. Eu tava morrendo disso. O coração saindo pela boca. Eu disse, morreu, tem infarto no caminho. É tipo, jogar bola também, né? Depois de um tempo, você fica acabado, tá ligado? Nossa, as pernas bambas que dá vontade era só de se jogar no chão. Caraca, morto. Mas, cara, é muito da hora. Tipo, um vídeo interessante, diferente. Sim, cara, é muito legal esses minutos. Eu acho que o melhorzinho dele foi o do Fonfon, tá ligado? Tem uma galera ali que eu acompanho, que eu curto, tipo, o Fábio Giga. É um cara que eu admiro porque é um cara que veio do nada, tá ligado? Que era, tipo, pobre, nada. E conseguiu subir fazendo trampo dele aí, a parada que ele gosta, que é musculação, né? Ele é um cara que ajuda a galera também bastante. E, tipo, você vê ele gigantão daquele jeito, pensa... Não conhece a personalidade do cara. Pode até achar que é um cara totalmente diferente do que ele é, tá ligado? É um cara maior gente boa. Pelo que a gente vê nos vídeos, né? É um cara maior gente boa, tranquilão e tal. E, pô, muito da hora, pô. Muito da hora. Porque tem uns, até no próprio YouTube, que, tipo, forte e, tipo, fica se achando e tal. E que, tipo, não é metade dele, tá ligado? Fica se achando, ah, bora pra balada sem camisa, não sei o que, pegar mulher. Eu não curto, tá ligado? Eu não curto essa parada. Por exemplo, foi uma das coisas que fez eu parar, por exemplo, de acompanhar o Toguro na época, tá ligado? Porque ele tem essa parada de botar o shape pra pegar a mulher, não sei o que. Tipo, eu acabei parando de acompanhar, porque eu não tenho essa brisa, tá ligado? Mas tem muita gente que tem, né? Tem muita gente que se acha que usa uma regatinha. Pô, tu não engordou 5kg ainda, tá magro do mesmo jeito, mas já tá... Bravo, pô, pô, serião. Cara, comente o que você achou desse vídeo, se você gosta ou não desse tipo de conteúdo, tipo, dos bombadão aí e tal, com essas legendas. Comente algum outro vídeo pra gente reagir, mano, e vamos te esperar aqui um próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.